Um ano da tarde, vinte minutos, agora, um e vinte, programa Pernambuco no ar. A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com o Luciano Duque, ex-prefeito da cidade de Serra Talhada, no setor de Pernambuco, para falar com a gente sobre a conjuntura política local, estadual, nacional. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, ex-prefeito, é um prazer conversar com o senhor, viu? É um prazer, Luciano, conversar contigo e com todos os ouvintes aí. A gente está falando ao vivo agora para a Rede Pernambuco de Rádio, são 14 emissoras interligando o litoral ao sertão do Estado, e eu gostaria que o senhor começasse falando um pouco do trabalho realizado em Serra Talhada, que fez com que o senhor conseguisse ser prefeito por dois mandatos, e continua contribuindo muito com a atual gestão do município de Serra Talhada. Gostaria que o senhor falasse um pouco do trabalho que foi feito na cidade sertaneja de Serra Talhada para os nossos ouvintes. Pois é, na verdade eu fui vice-prefeito durante oito anos, depois fui candidato a prefeito, eleito, reeleito, elegendo a prefeitura, e ao longo desse período a gente conseguiu imprimir uma marca de desenvolvimento, de muito trabalho, investimento em todas as áreas. O governo cresceu harmonicamente, apesar de ter recebido um governo com muitas dificuldades, lá em 2013, nós não ficamos reclamando, ao contrário, nós fomos buscar investimentos em todos os segmentos e setores, você diz que hoje Serra Talhada tem implantado todo o sistema S, o último equipamento que será construído agora é o Senac, inclusive a faculdade do Senac, será a primeira faculdade do Senac do interior de Pernambuco, trouxemos investimentos no setor privado, na área de Atacarejo, Atacarejo, Atacadão, o Grupo AGU abriu também o Atacarejo aqui, o Grupo Açaí, e estão chegando outros empreendimentos, os investimentos, que geram emprego, que geram renda, na área de energia solar, nós temos vários projetos em carteira, o condomínio industrial nosso se consolidou, nós não tínhamos uma área para implantação de indústrias, e os investimentos foram inúmeros na área de habitação, se tem uma ideia, na minha casa, na minha vida, nós entregamos mais de 3 mil casas, tem 900 ainda, para serem entregues, isso tudo, na faixa 1, na faixa 2, foram construídas mais de 7 mil casas, então o Serra experimentou um crescimento sustentado, os investimentos atraídos também, por causa do governo federal, a vinda da faculdade de medicina, seja o setor privado com investimento também, seja a área de ensino superior, Serra hoje é o segundo polo de ensino superior no sertão de Pernambuco, é o segundo PIB, seja ao longo desses últimos 7 anos, o PIB de Serra Tralhada dobrou, seja a soma de toda a riqueza produzida, isso mostra a gestão assertiva na atração de investimentos, de empreendimentos, de negócios, e a grande parceria do governo com o setor privado, isso foi a razão maior do sucesso, do desenvolvimento do Serra Tralhada, sem esquecer dos grandes investimentos na área de saúde, a vinda da Fundação Altino Ventura, que inaugura já esse ano o seu bloco cirúrgico, o Hospital do Altino, que vai ter recife, Serra Tralhada, funcionando um bloco cirúrgico em cirurgia, a instalação recente do ITS, que é o Instituto de Tratamento Renal, o Hospital Eduardo Campos, que eu esqueci da Covid, o governador Paulo Câmara deve inaugurar ainda esse ano, esse hospital dentro da terceira máquina regional de saúde, que vai atender 35 municípios, e com isso o Serra se consolida também como um grande polo na área de atenção à saúde da população, na básica, na média e na alta complexidade. Serra Tralhada é uma cidade a 415 quilômetros aproximadamente do Recife, como o senhor falou, é ao lado de Petrolina, uma das cidades mais importantes do sertão, e o trabalho realizado pelo senhor, no período em que esteve à frente do município, o credencia para pensar, por exemplo, em 2022, o ano que nós estamos, em disputar um cargo na Assembleia Legislativa de Pernambuco, de acordo com o que nós pesquisamos aqui, o senhor pretende disputar as eleições como deputado estadual este ano? Pois é, os amigos nos colocaram da importância de colocar esse projeto para ser discutido, e aí nós criamos um projeto chamado Pernambuco Mais Forte do Sertão Alcais, e eu tenho percorrido o estado inteiro, já tivemos lá no começo do estado, lá em Petrolina, a região de São Francisco, a região do Ararife, o Sertão Central, o Sertão do Xinguó, o Sertão do Pajaiú, o Parto do Agreste, e estamos aí ouvindo o povo, dialogando, compreendendo um pouco como funciona a economia, a agricultura, a saúde, quais são os problemas, aquilo que nós podemos apresentar como solução, eu não creio na boa política quando a gente não escuta o povo, e dessa forma nós governamos a retalhada. E eu quero transpor um pouco desse conhecimento, um pouco daquilo que eu aprendi desde o movimento estudantil, eu saí da Universidade Federal Rural de Pernambuco, fui membro do DCE, fui militante de UNE, ou seja, tenho história lá atrás de política, e tive um aprendizado muito grande, e uma das coisas que eu julgo que tem importância extraordinária é você aprender ouvir o povo e trazer o conhecimento do povo para dentro das casas legislativas, dentro do poder executivo, e Miguel Arraio sempre foi uma grande inspiração para mim, eu pude conviver naquela época, como hoje também aluno, você sabe que eu estou no Partido dos Trabalhadores, mas fui eleito e reeleito pelo Partido dos Trabalhadores, a nossa prefeita Márcia também foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores, e nós continuamos aí na luta, e agora na defesa da candidatura do nosso presidente Lula. Justamente essa é a nossa próxima pergunta, vamos falar primeiro da conjuntura estadual, a gente tem aí a Frente Popular, que deve lançar um nome, como falou esta semana o ex-prefeito, ou aliás o prefeito João Campos, que deve lançar um nome a partir de janeiro, a gente tem prefeitos importantes, de municípios importantes aqui do município, do estado, como é o caso de Andros Ferreira, de Raquel Lira, e até Miguel Coelho, que também tem colocado o nome aí à disposição para o cargo de governo do estado. Qual a sua opinião a esse respeito? O senhor acha que o trabalho da Frente Popular deve ter continuidade, está na hora de uma oxigenação, como é que o senhor vê esse cenário para o governo do estado de Pernambuco em 2022? Eu acho que todos devem ter o direito de apresentar o seu projeto. O Anderson tem circulado junto com a Raquel o estado de Pernambuco, tem colocado com muita propriedade naquilo que eles pensam e qual o projeto que eles querem para Pernambuco, fazem questionamentos a outros operandos aí do governo, do estado, do grupo do PSB. O Miguel Coelho também, que foi companheiro nosso, o sub-presidente da Frente Nacional de Prefeita, ele também era membro lá da frente, assim como o Raquel. A gente discutia muito Pernambuco, discutia o futuro. São bons quadros que merecem disputar o processo. Acho que na política nós não podemos precedir dos bons políticos. São grandes administradores nas suas cidades, tanto as pessoas como a Raquel, como o Miguel, mas eu creio que o governador Paulo Câmara também tem feito um trabalho extraordinário aqui no estado de Pernambuco e certamente o PSB deve querer colocar o seu nome. E aí o PT vem numa construção nacional com o PSB, mas eu continuo com a mesma verve e digo sempre que nós do PT devemos disputar, devemos colocar o nosso nome, devemos discutir o nosso projeto. E está aí colocado o nome do companheiro Humberto Costa, já foi lançado dentro de uma reunião do diretório. Boa tarde, Cristiano da Samba. O nome dele está à disposição para Pernambuco discutir. O PT é um partido hoje que tem hegemonia no país, o nosso candidato de presidente está disputando em primeiro lugar, e por que não o PT também não disputar em Pernambuco? Então eu acredito que todos os partidos têm o direito de disputar, até mesmo o PT. Então estou defendendo aí a candidatura de Humberto para governador. No cenário nacional, no contexto nacional, obviamente o senhor como representante ou faz parte do Partido dos Trabalhadores, é filiado ao PT, defende a candidatura do ex-presidente Lula. O senhor acha que já é algo consolidado, é algo que ainda pode mudar? De fato, o que as pesquisas mostram aí é o que vai se concretizar em outubro deste ano? A candidatura de Lula está consolidada. Há uma conversação muito ampla com diversos segmentos, diversos setores. Se fala aí da possibilidade do Alckmin ser o vice de Lula, eu acho que traz um verniz e traz o centro para dentro dessa discussão e incorpora também setores de esquerda. Eu creio que nós precisamos de um governo de consertação. O país vive uma crise muito grande, a população tem sofrido muito com os aumentos do combustível, da alimentação, a cesta básica está aí pela hora da morte, por gás. É preciso restaurar a esperança do povo brasileiro. O desemprego é um outro fator que tem feito sofrer muita gente nesse país. E nós precisamos de discutir o futuro do país. Eu creio que Lula incorpora esse sentimento, esse desejo de mudança. E essa chapa Lula-Alckmin seria de grande importância para fortalecer um projeto em defesa do povo brasileiro. Eu não creio que alguns setores ainda duvidem da candidatura Lula. Acho que está consolidada. O que existe agora é a construção da formação de uma grande frente e ampla que possa levar a candidatura dele para o processo eleitoral. Para finalizar, para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o Luciano Duque, ex-prefeito de Serra Talhada, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Para finalizar, com relação a, voltando para a possível vaga lá na Assembleia Legislativa, como que está a conjuntura em termos de aliança ou de formação de chapa para a disputa no Partido dos Trabalhadores. Por exemplo, o PP, o PSB. O PSB falou aí, essa semana, em a possibilidade de fazer até 20 eleitos para deputado estadual. O PT também tem essa proposta usada? Pretende reforçar a bancada na Alep em 2022? Nós estamos com uma boa chapa aí. Caso não haja federação, porque existe essa discussão de criar uma federação que aí é uma coligação nacional de todos os partidos durante quatro anos. Eu acho isso uma teneridade, porque unifica as duas eleições, eleições de deputados, eleições de prefeito, e aí vai dificultar a vida de muita gente, porque tem cidades pequenas que tem um candidato do PSB e do PT. Como é que junta? Vai ficar difícil resolver essa situação. Agora, em não tendo a federação, o PT tem a possibilidade de fazer de cinco a seis candidatos para deputados estaduais, como também tem a possibilidade de fazer quatro federais. Então, é essa aposta que nós fazemos. Vamos fortalecer o projeto do presidente Lula e vamos fortalecer também os nossos proporcionais para que a gente saia dessa eleição com uma base fortalecida. Muito bem. Luciano Duque, nós queremos agradecer a sua participação, dizer que quando venha a vitória de Santo Antão, está convidado para visitar aqui os nossos estúdios e um abraço para as demais cidades que retransmitem a gente. Um bom trabalho e até a eleição, com certeza, nós iremos conversar mais vezes, falar da política, falar dos assuntos da atualidade que diz respeito à nossa sociedade. Muito obrigado pela participação e deixe a sua vontade para algo mais que queira acrescentar. Um grande abraço a todo o povo de Vitória, o povo da região que assiste aí. em cadeia, esse grande programa que tem uma audiência enorme. Parabéns a isso, Certo. Conversamos, portanto, com o Luciano Duque, ex-prefeito de Serra Talhada. Foi o entrevistado de hoje do Pernambuco no Ar.